Vamos lidar com anaeróbios e pseudomonas. Agora, isso é apenas por conveniência. Às vezes, colocamos o pseudomonas nessa aula, mas ele não tem nada a ver com anaeróbios estritos, certo? O pseudomonas é um aeróbio estrito, exatamente o oposto. Antes que eu passe pelo slide da visão geral, vou falar com vocês sobre os pontos principais. Organismos aeróbios estritos. Como dissemos, existem os microaerófilos, mas, na maioria das vezes, estamos falando de anaeróbios facultativos, porque eles são os mais eficientes. No caso do pseudomonas, estamos falando de um micro-organismo estritamente aeróbio. O bom senso poderia te dizer, e você estaria errado nesse caso, que anaeróbios estritos não deveriam ser um grande problema em infecções oportunistas, mas eles são. Há uma variedade de razões para isso e falaremos a respeito daqui a pouco. Mas, basicamente, os anaeróbios são causas importantes de infecções oportunistas. Você pode pensar, como isso pode acontecer? Somos cheios de oxigênio? Como um anaeróbio estrito pode fazer isso? Falaremos sobre os mecanismos no decorrer da aula. Os anaeróbios são muito comuns. O principal local onde encontramos esses organismos é no trato gastrointestinal, que é bem anaeróbio. E uma grande porcentagem, mais do que 50% do peso bruto das fezes, é provavelmente bacteriano, na maioria, anaeróbios estritos. E essa não é a porcentagem correta, mas é alguma coisa próxima disso. Na pele, no entanto, encontramos anaeróbios. Nós encontramos esses anaeróbios no trato respiratório. Eles são encontrados em todos os lugares. E, novamente, o bom senso poderia dizer. Como isso pode acontecer? Bem, a razão pela qual isso acontece é porque, de certa forma, a pele é parte do meio ambiente. Não é parte do corpo propriamente dito. O próprio trato respiratório é parte do meio ambiente. No meio ambiente, em geral, o que acontece é que as bactérias tendem a crescer em grupos. Tendem a crescer como uma espécie de nicho em locais, como as glândulas sudoríparas e nos folículos capilares. São criadas áreas que são estritamente anaeróbias. Então, é claro, se um micro-organismo estivesse crescendo na pele e fosse exposto ao oxigênio, ele seria morto. Mas não é assim que eles crescem. Eles são enterrados nos folículos capilares, nas glândulas sudoríparas. Ou pode haver um grupo de bactérias crescendo juntas e elas criaram um biofilme. E esse biofilme tem uma secreção copiosa de carboidratos e outras coisas. E essas colônias estão enterradas nesse biofilme. Biofilmes são muito comuns em doenças infecciosas. Então, é verdade, embora não pareça óbvio, anaeróbios estritos são causas importantes de infecções oportunistas. Não tão proeminentes como os outros micro-organismos de que falamos, mas, ainda assim, são muito comuns. Eles são um grupo gigante de organismos que não têm fatores patogênicos específicos porque são oportunistas. Eles simplesmente estão no lugar errado, na hora errada. Há um grande número de espécies e talvez 50% de todas as espécies bacterianas seja de anaeróbios estritos. Então, há muitas espécies diferentes. Nós vamos ver alguns princípios gerais da bacteriologia anaeróbia, que é bem diferente dos outros aspectos da bacteriologia. Mas, com uma exceção, quando chegarmos a essa espécie, vamos falar sobre isso, que é o bacteriodes fragilis. É uma exceção. Não falamos muito sobre nomes de espécies e infecções de anaeróbios estritos. Isso vale para os micro-organismos não formadores de esporos. Esse é o principal ponto. Dividimos as bactérias anaeróbias em formadoras de esporos e não formadoras de esporos. Tem muito para se falar sobre a patogênese dos anaeróbios formadores de esporos, os clostridia. E vamos falar sobre quatro doenças diferentes, que têm mecanismos muito diferentes, em relação aos clostridia. Vou fazer uma visão geral, que relaciona tudo que estou falando sobre bacteriologia anaeróbia, mas dividimos especificamente entre não formadores de esporos, de que não há muito a se dizer sobre a patogênese, e os formadores de esporos, que, ao contrário, têm muito a se dizer. Novamente, outro exemplo daquilo que disse. Só porque não temos muito a dizer sobre uma determinada coisa, isso não minimiza a sua importância em relação às infecções oportunistas causadas por não formadores de esporos, que são muito comuns. Obrigado.